Lua nova em escorpião, amanhã, quinta-feira. Vamos ver como isso vai influenciar você, olhando o seu signo e o seu ascendente. Para Ares ou ascendente em Ares, essa lua nova em escorpião vai ajudar você a se aprofundar naquilo que os outros podem te dar, te ajudar. Não negue apoio, não seja orgulhoso. O seu controle das coisas que você tem, dos bens que você adquiriu ou daquilo que é valor para você pode estar em xeque nesse momento. Aceite. Inclusive, porque os grupos, a sua inserção no social não é uma coisa para esse momento. Agora, é para você olhar para aquilo que você tem, para os seus valores e aceitar a ajuda externa muito mais individualmente. Para touro ou quem tem ascendente em touro, a lua nova vai fazer você se aprofundar, fica mais fortemente envolvido com os seus parceiros. Pode ser sócios, profissionais ou amorosos. É hora de mergulhar e de entrar nesse universo, aceitar esse outro do jeito que ele é. No entanto, o urano que está mexendo com a sua forma de se expressar, de ser na vida, de trabalhar, pode impedir um pouco para que essa maior entrega na relação com o outro aconteça. Permita-se, flua com os outros. E nesse momento, a sua imagem social, o seu destaque profissional, fica um pouco de lado. É hora de você perceber essa relação com o outro, o quanto o outro te transforma, o quanto essa relação profunda é um espelho que mostra como você é, como você age na vida. Para gêmeos ou quem tem ascendente em gêmeos, essa lua nova está pedindo para que você se organize muito no seu cotidiano, no seu trabalho e também com a sua saúde. É momento de mergulhar, de se comprometer profundamente com horários certos, com ordem, em tudo isso que é relativo ao seu dia a dia. Essa maior energia para a vida, para o dia, com horários e compromissos resolvidos com força, faz com que você também tenha que lidar com questões internas que podem surgir. Autoconhecimento, percepções internas e que elas só vão ter um apoio tranquilo se esse dia a dia e esse cuidado com a saúde estiverem também bem encaixados. No entanto, estamos falando de coisas práticas, até mesmo todo esse universo interno, como você vai lidar com ele. Porque os objetivos, os sonhos mais mirabolantes ficam para depois. Para câncer ou quem tem ascendente em câncer, a lua nova está pedindo para que você aprofunde na sua relação com filhos ou crianças em geral, inclusive a sua criança interna, que é a criatividade, o lado lúdico. É hora de dar espaço para isso, se comprometer com esse lado lúdico, através das crianças ou das suas ideias divertidas. Porém, a sociedade, os grupos que você participa, podem continuar demandando que você tenha um certo jeito, um padrão de se inserir e aparecer nesses grupos, que atrapalha um pouco para que você tenha mais sensibilidade e mais liberdade para lidar com a sua criança interna ou aquelas ao seu redor. Cuidado com gastos nesse momento e na hora que precisar de algum extra de dinheiro ou de apoio que venha de fora, ainda não é a hora. Para leão ou ascendente em leão, a lua nova vai abrir muito espaço para o seu envolvimento com o lar ou com os familiares. Quando eu falo familiares, é aquelas pessoas que moram com você ou da infância aonde você foi criado. Mergulhe nisso, talvez sentimentos surjam para serem lidados ou algumas questões bem detalhistas para olhar no lar ou no dinamismo familiar. Porém, muita movimentação profissional, a sua visibilidade externa vai precisar rebolar porque o esforço agora é para dentro, para essa base. Inclusive, até com os parceiros, pode ser marido, esposa ou profissionalmente, não é momento de misturar isso nesse caldeirão de emoções. Para a virgem ou para quem tem ascendente em virgem, a lua nova está pedindo para que você estude muito, troque informações com muitas pessoas e vá nos detalhes. Escute coisas que sempre pareceram muito normais por uma nova forma de absorver essa informação. Também pode ser ótimo para negociações, começar a discutir, chegar a acordos. Mas tudo isso certamente vai abrir a tua cabeça e muitos dos seus julgamentos, das suas crenças, até as religiosas, podem ficar em xeque com tanta novidade que você está aprofundando agora. E cuidado, ainda não é hora de mudar o seu cotidiano, muito menos descuidar da saúde porque está tão ricamente envolvido com novas conversas e movimentações. Para a Libra ou ascendente em Libra, a lua nova está pedindo para que você olhe profundamente para os seus bens, os seus valores. Tanto financeiros, onde você está colocando o seu dinheiro, como você se organiza financeiramente. Mas não é só isso, são os valores que você já adquiriu, você cuida daquilo que você já conquistou e as outras coisas que ainda não conquistou. Programe-se, aprofunde-se nisso, o que é realmente valioso, que precisa ser cuidado nesse momento atual. No entanto, gastos podem acontecer de surpresa, ou talvez pessoas que te ajudaram, que te deram algum apoio, suporte, influencie em você um pouco, querendo modificar esses valores da forma como você vê, mas se respeite. E também é bom lembrar, não gaste agora com diversão, nem com as crianças, nem com a sua própria. Para escorpião, ou quem tem ascendente em escorpião, a lua nova está na casa 1 da sua expressão. É a hora de você assumir e aproveitar do seu lado intuitivo, sensível, deixe isso aflorar. Mesmo que os parceiros tragam tanta novidade, ou às vezes se choquem um pouco com a sua forma de agir, de falar. Às vezes os parceiros são um espelho pra gente. Mas toda essa sua sensibilidade, ou qualquer questão que você está vendo nas parcerias, ainda não tem movimento no lar, nem na sua casa, nem para o âmbito familiar. Espere! Para sagitário, ou quem tem ascendente em sagitário, a lua nova acontece no seu mundo interior. É hora de você mergulhar em si mesmo, de escutar aquilo que você sente, de perceber outras personalidades que existem lá no fundinho do baú e botar a luz do dia. Esse movimento é intenso, às vezes amedrontador. E portanto, às vezes ele desequilibra, mexe um pouco com o ritmo do seu dia a dia. Até mesmo pra você se organizar no trabalho, ou com as questões de alimentação, da saúde, de dar conta de tudo. É o mundo interno fluindo. E com todas essas coisas vindo à tona, não é hora de comunicar todo esse universo com os outros, muito menos usar desse movimento pra tomar decisões, pra assinar documentos, pra se comprometer. Aguarde! Para Capricórnio, ou quem tem ascendente em Capricórnio, a lua nova em escorpião faz com que você amplie cada vez mais o seu contato com o mundo social. Qual é a sua parcela de contribuição? Em algum conjunto, pode ser no mundo inteiro, ou num grupo de pessoas, numa ONG que você queira trabalhar. Isso está ampliando muito e o seu envolvimento emocional faz parte desses grupos. No entanto, isso deixa um pouco mais à deriva o seu prazer pessoal, o seu lado criativo individual. Mas tudo bem, às vezes é até bom a gente ter essa percepção da nossa individualidade em prol de algo maior. E muito importante, por enquanto, são contatos sociais e emoções em troca. Nada de ter expectativa ou planejar tudo isso pra ganhos, para recursos financeiros. Ainda não se constrói com isso. Para Aquário, ou ascendente em Aquário, a lua nova em escorpião pede que você mergulhe muito no seu mundo profissional, na imagem que você passa no mundo, por aquilo que você faz, de que maneira você quer ser visto. Olhe profundamente e se envolva na sua atividade profissional, na responsabilidade que você tem com a sua atividade. Talvez questões na sua casa ou familiares estejam em movimento e chamando a sua atenção. E você precisa focar nesse momento, nesse mergulho e responsabilidade no profissional e na imagem social. E também o seu lado mais solto, criativo, liberado, vai ficar esperando um pouquinho. Agora é hora de botar comprometimento e muita emoção. Para peixes ou quem tem ascendente em peixes, a lua nova acontece na busca das suas crenças, das suas direções na vida. É hora de você olhar profundamente onde você está amarrando seu burro. Será que você está indo na direção daquilo que você realmente acredita que será bom para você? Você mora onde quer, trabalha da forma que quer e tudo aquilo que você quer atingir lá no futuro. Você está botando energia e escolhendo a estrada que vai te levar lá? Certamente, quanto mais você mergulha nesses objetivos de médio e longo prazo, mais movimentação na sua troca com os outros, nas ideias novas que os outros trazem, ficam te desafiando para saber se realmente você sabe o que quer e se compromete naquela estrada ou se perde por aí com novas propostas e caminhos que te desviam. E isso é bem prático e objetivo, porque o mundo mais profundo, interno, ainda não está desabrochando. Não é hora para filosofar demais, não. É para escolhas mais direcionadas. Essas são as dicas para cada signo e ascendente. E, lógico, no próximo domingo eu estarei no YouTube, sempre falando da semana, todas as previsões. E, na próxima lua cheia, eu também apareço no Instagram. Mas acompanhe pelo YouTube, que sempre tem informação muito bacana de astrologia. E, lógico, no próximo domingo eu estarei no Instagram.